Aprenda a adicionar uma conta Google no seu Poco X6 5G. Toque em Configurações, deslize o dedo na tela para cima e toque em Contas e Sincronização. Agora toque em Adicionar Conta, Google, digite o e-mail, toque em Avançar, em seguida você vai digitar a sua senha. Se você quiser visualizar enquanto você está digitando a senha, toque em Mostrar a Senha. Aí você vai digitar e terá o arquivo na tela. Após digitar a senha, toque em Avançar, Concordo. E agora você vai decidir se quer ativar o backup dos seus contatos diretamente na conta Google. Toque em Não Ativar ou Ativar o Backup. Aqui temos algumas sugestões e aí você vai marcar algumas delas ou não. Vou tocar em Agora Não. Aqui temos o backup para recuperação de alguns dados, se já estiver salvo em outro aparelho, como por exemplo, histórico dos aplicativos, ligações, contatos, mensagens SMS e MMS, e principalmente as senhas do Wi-Fi. Toque em Aceitar. Após chegar nessa tela, volte. Toque em Google. E aqui está o seu novo e-mail. Agora você pode acessar o seu Gmail. Entendi. Toque em Acessar o Gmail. Permitir ou não permitir. Entendi que está o seu e-mail funcionando com a nova conta Google. E a mesma coisa nos outros aplicativos, como por exemplo, a Play Store. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça a sua inscrição e até a próxima. Muito obrigado.